Olá amigos e amigas de Mato Grosso, estou passando aqui para informá-los, informá-las de que amanhã, quarta-feira, vou reiniciar aos poucos as minhas participações nas sessões da Assembleia Legislativa, enquanto remotamente, ontem tive já as consultas com os médicos e eles me liberaram para gradativamente ir voltando às atividades remotas, ainda não posso presencialmente, estou restrito a não manter contatos durante 60 dias, ainda estou fazendo as fisioterapias para ir recuperando, o pulmão está com 70% ainda lesionado, mas remotamente nós vamos voltar ao nosso trabalho para contribuir com o Estado de Mato Grosso, para lutar pelo povo de Mato Grosso, para construirmos juntos um Mato Grosso melhor para todos e todas. Amanhã aguardo vocês nos acompanhando nas sessões, já teremos matéria nossa, teremos vetos a serem apreciados, estaremos firmes na defesa dos interesses e dos direitos da população matogrossense. forte abraço, tamo juntos e juntas.